Qualidade JP Drones, você manda seu drone e volta totalmente arrumado, zerado, com essa qualidade aqui, bem embalado, JP Drones, esse eu indico, indico muito. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma solução para quem ainda continua com aqueles drones L900 Pro SE com problema no GPS. Como eu disse em um vídeo passado, eu indiquei que as pessoas devolvessem o drone, quem importou o drone, e veio com aquele lote com problema com o GPS. Mas muita gente não conseguiu fazer a devolução, eu mesmo fiquei com algumas unidades para poder arrumar uma solução aqui, para também poder passar essa solução para quem não conseguiu resolver o problema. Não conseguiu devolver e ainda está com o drone sem o sinal do GPS. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar essa solução, a solução que eu arrumei, essa foi a minha solução. E quem quiser fazer da mesma forma que eu fiz, vai encontrar uma solução legal para esse drone também. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, então é o seguinte. Vocês vão ver vários vídeos na internet com pessoas com várias soluções diferentes, eu acredito. Eu já vi pessoas dando uma reforçada aqui na proteção que tem do GPS, colocando alumínio, passando fita, para isolar mais essa proteção. Isso pode servir para alguns drones, a versão L900 Pro tinha muito esse problema. Mas se você recebeu o drone, esse lote com problema no GPS, esse isolamento não vai servir. Então isso aí pode servir se você recebe o sinal, se seu drone recebe o sinal, mas recebe um sinal fraco, é difícil de localizar. Se seu drone recebe o sinal, mas assim, só em alguns locais e tem dificuldade para receber o sinal de satélite, apareceu o satélite lá, sempre aparece pouco, varia muito. Eu acredito que essa solução de isolamento vai resolver. Mas as pessoas que tem o drone, que não acha de jeito nenhum, não encontra o satélite de maneira nenhuma em local nenhum. Isso já é um problema desse lote que eu mencionei dos outros vídeos, é um problema no lote, é um problema de GPS. Então esse isolamento não vai resolver para essas pessoas, galera. Não vai resolver. Como eu deixei no começo do vídeo, eu recebendo o drone, tá? Eu recebendo o drone de um amigo e técnico de confiança que eu mando, qualquer problema que eu tenho com o drone eu mando para ele. É o JP Drone, se quiser, já olha o canal dele aí no YouTube, procura aí JP Drone, a qualidade do trabalho do cara, você viu como que ele me enviou o drone de volta. Então assim, é quem eu confio. Eu sou de Jundiaí, ele mora em São Paulo, eu mando para ele em São Paulo tranquilamente, sempre recebo o drone do jeito que eu mostrei no início do vídeo. Agora não tem algum problema. Então eu mandei o drone para ele. Ele foi averiguar se era algum problema de software, se fosse, aí já é um problema mais complicado, porque esses drones aqui, o fabricante não libera o acesso ao software. E não era esse problema, né? Após os testes dele, dele que ele fez, né? O que ele fez? Ele fez a troca do GPS. Então ele conseguiu aqui um GPS, tá? De um... Eu não sei a marca, não sei o modelo, isso eu não sei, não vou entrar em termos técnicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele. Aí no canal dele você manda uma mensagem lá, pega o contato, quem quiser enviar o drone para ele, eu estou indicando ele para fazer essa manutenção. Então ele vai trocar o GPS e ele vai colocar já o que ele colocou no meu. Ele colocou um GPS que é até melhor, tá? Do que os que vêm nesse drone, tá? Então aqui ele está achando os satélites tranquilamente. Está achando uma quantidade boa de satélites, muito estável. E ele fez a troca. Por quê? O problema desse não era isolamento, tá galera? Se o seu problema for isolamento, se você quiser fazer esses testes aí que o pessoal está fazendo de isolamento, você faz, tá? Vai lá, coloca alumínio, coloca fita. Mas isso eu já vou deixar bem claro. Só vai funcionar se o seu drone estiver recebendo sinal de satélite. Mas se estiver, sim, muito difícil. Recebe, mas cai ou encontra pouco. Aí sim pode ser um problema de isolamento. Mas se for como o meu, que não encontra em local nenhum, em maneira nenhuma, isso é problema no GPS e precisa trocar o GPS. Se você tem habilidade suficiente e sabe qual GPS trocar, então você compra, troca, que vai precisar trocar. Agora se você quiser um técnico de confiança, JP Drones, eu vou deixar tudo aí na descrição. Então a solução que eu fiz, galera, como eu não tenho conhecimento suficiente técnico e também eu já não gosto de mexer com essas coisas, de abrir, sabe? Eu não gosto. Eu peguei e mandei para o JP, o JP comprou lá o GPS novo, um melhor do que até que vem nele. Ele instalou para mim, colocou, mandou de volta, o drone está zero bala. Caso você tenha habilidade suficiente, você pode fazer isso. Comprar um GPS e fazer a troca. Caso esteja achando pouco do sinal, mas bem difícil e for um problema de isolamento, aí já é outro procedimento. Então essa foi a minha experiência, eu queria passar para vocês. Vou deixar aí, como eu já disse, o link do canal dele para quem quiser conversar com ele a respeito do mesmo problema. Espero que tenham gostado do vídeo. Quis trazer mais um feedback aí do que aconteceu, tudo, tá galera? Como eu resolvi esse problema. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. São três vídeos por semana com bastante conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui.